Que bom ter vocês aqui, gente! Estou gostando muito de fazer essas lives. Essa é a última de uma série de lives que a gente fez nesse primeiro momento, com aqueles amigos queridos que fizeram parte da Confraria de Mulheres, estão conosco participando do Confraria de Mulheres. No Confraria de Mulheres a gente vai ter um momento de palavra, onde nós vamos ser inspiradas pelas mulheres da Bíblia e também vamos ter o Conselho Profissional. E são esses profissionais que eu estou trazendo aqui para a gente realizar essas lives. Então, a primeira live a gente fez com o consultor de finanças, o Diogo Gonçalves. A segunda live a gente fez com a Virginia Peles, sexóloga. Ontem nós tivemos a nossa live com a doutora Paula Furtado, falando sobre chamado, profissão e também falando sobre cirurgia plástica. Ela é cirurgia plástica. E hoje nós vamos conversar com uma advogada. Algumas pessoas nos mandaram perguntas sobre o direito da mulher. Nós queremos entender melhor como é que as leis estão funcionando em relação à mulher, em relação ao casamento, ao trabalho. Muitas questões, né? E a minha queridíssima e super competente amiga e advogada, a Aline Girundi, vai trazer para a gente aqui alguns insights e algumas informações que nós não temos. Às vezes nós temos direitos que a gente nem fica sabendo, né, gente? Às vezes a lei nos favorece em muitos assuntos e a gente nem toma conhecimento disso. Então, a Aline vai trazer para a gente esse papo bom, nos informar sobre muitas coisas, mas nós também vamos falar sobre a feminilidade da Aline. Ela é mãe, ela é esposa. Eu também conheci a Aline como eu conheci o Diogo Gonçalves, que eu falei aqui, né? Conheci a Aline ainda adolescente e ela é uma mulher, assim, uma mãe dedicada, uma esposa amorosa, uma amiga querida e uma advogada. E ela vai trazer conselho profissional para a gente no Confraria, mas eu queria também trazer para vocês aqui, que me acompanham, que assistem as lives, para vocês tirarem dúvidas e também fazerem perguntas, tá bom? Então, antes de mais nada, eu quero agradecer vocês que estão aqui com a gente, participando dessa live. E para esse papo informal gostoso que a gente vai ter aqui. E quero te pedir para você compartilhar essa live. Então, tem esse aviãozinho aí embaixo. Manda um aviãozinho para aquela sua amiga que está atravessando um problema, que está passando um perrengue, que precisa de saber um pouco sobre o direito dela, o que a lei nos garante, né? Como mulheres e como cidadãs também, né, gente? Nós não vamos abordar aqui só o aspecto feminino, mas também o aspecto de mulheres que são cidadãs, que estão inseridas em uma sociedade. A Aline é muito querida e ela vai ter alegria de... muita alegria de nos esclarecer porque ela é dessas. Ela é dessas pessoas super generosas e que levanta a mão. Se é para ajudar, a Aline está lá presente. Ela e o marido dela, o Léo. O Léo hoje é um bambambam aí no direito de família no Brasil, né? E um homem de Deus também, os dois cristãos comprometidos com o Senhor. E também tem ajudado tantas pessoas que vivem momentos conflituosos. A gente nunca sabe quando é que vai precisar, né, gente? De acionar a lei, os nossos direitos. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. E aí, vamos ver se a Aline já está por aí. Manda esse aviãozinho, tá, gente? Vai convidando as suas amigas aí, amigos, que têm dúvidas sobre direito, direito da mulher, direito de família. Vai mandando aí. Deixa eu ver se a Aline já está por aqui. E aí, povo querido? Como é que vocês estão? Vamos chegando, gente. E aí, Elisabeth Fernandes? Tudo bem com você, querida? Jorge, Fernanda Teodoro, Rosana. Sejam bem-vindos, pessoal. Priscila Xavier, Juliana do Rogério. Sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui, gente. Estou gostando muito de fazer essas lives. Essa é a última de uma série de lives que a gente fez nesse primeiro momento, né? Com aqueles amigos queridos que fizeram parte da Confraria de Mulheres. Estão conosco participando do Confraria de Mulheres. No Confraria de Mulheres, a gente vai ter um momento de palavra, onde nós vamos ser inspiradas pelas mulheres da Bíblia. E também vamos ter o conselho profissional. E são esses profissionais que eu estou trazendo aqui para a gente realizar essas lives. Então, a primeira live, a gente fez com o consultor de finanças, o Diogo Gonçalves. A segunda live, a gente fez com a Virginia Peles, sexóloga. Ontem, nós tivemos a nossa live com a doutora Paula Furtado. Falamos sobre chamado, profissão. E também falamos sobre cirurgia plástica. Ela é cirurgia plástica. E hoje, nós vamos conversar com uma advogada. Algumas pessoas nos mandaram perguntas sobre o direito da mulher. Nós queremos entender melhor como é que as leis estão funcionando em relação à mulher, em relação ao casamento, ao trabalho, muitas questões, né? E a minha queridíssima e super competente amiga e advogada, a Aline Girundi, vai trazer pra gente aqui alguns insights e algumas informações que nós não temos. Às vezes, nós temos direitos que a gente nem fica sabendo, né, gente? Às vezes, a lei nos favorece em muitos assuntos e a gente nem toma conhecimento disso. Então, a Aline vai trazer pra gente esse papo bom, nos informar sobre muitas coisas, mas nós também vamos falar sobre a feminilidade da Aline. Ela é mãe, ela é esposa. Eu também conheci a Aline como eu conheci o Diogo Gonçalves que eu falei aqui, né? Conheci a Aline ainda adolescente e ela é uma mulher, assim, uma mãe dedicada, uma esposa amorosa, uma amiga querida e uma advogada. E ela vai trazer conselho profissional pra gente no confraria, mas eu queria também trazer pra vocês aqui que me acompanham, que assistem as lives pra vocês tirarem dúvidas e também fazerem perguntas, tá bom? Então, antes de mais nada, eu quero agradecer vocês que estão aqui com a gente participando dessa live e pra esse papo informal gostoso que a gente vai ter aqui e quero te pedir pra você compartilhar essa live. Então, tem esse aviãozinho ali embaixo, manda o aviãozinho pra aquela sua amiga que tá atravessando um problema, que tá passando um perrengue, que precisa de saber um pouco sobre o direito dela, o que a lei nos garante como mulheres e como cidadãs também, né, gente? Nós não vamos abordar aqui só o aspecto feminino, mas também o aspecto de mulheres que são cidadãs, que estão inseridas em uma sociedade. A Aline é muito querida e ela vai ter alegria de... muita alegria de nos esclarecer porque ela é dessas. Ela é dessas pessoas super generosas e que levanta a mão, se é pra ajudar, a Aline tá lá presente, ela e o marido dela, o Léo. O Léo hoje é um bambambam aí no direito de família no Brasil, né? E um homem de Deus também, os dois cristãos comprometidos com o Senhor e também tem ajudado tantas pessoas que vivem momentos conflituosos. A gente nunca sabe quando é que vai precisar, né, gente? De acionar a lei, os nossos direitos. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso e aí vamos ver se a Aline já tá por aí. Manda esse aviãozinho, tá, gente? Vai convidando as suas amigas aí e amigos que têm dúvidas sobre direito, direito da mulher, direito de família. Vai mandando aí. Deixa eu ver se a Aline já tá por aqui. Ei, Aline, que é você, Aline? Aline, se você tá aí, meu amor, faz uma solicitação pra mim pra eu poder te encontrar. Vamos lá. Prontinho. eu não tô conseguindo te chamar. Ah, consegui. Venha participar com a gente dessa live. Venha. Venha, Aline. Tá conectando. E aí, Aline? Beleza, poderosa? Que delícia. Delícia mesmo. Obrigada por você ter aprendido nosso convite, Aline. Ah, delícia demais. Nem te conto. Gente, a Aline fala que é tímida. Eu sou. Eu tenho vergonha. Para com isso. Se você fosse tímida, você não tinha escolhido direito, minha filha. É verdade. É porque eu não tô muito acostumada a lidar com essas questões virtuais, não. Eu sou muito presencial. Eu falei que se eu tivesse que falar pra um monte de gente presencialmente, pra mim ia ser mais fácil. Vamos embora, né? Eu acredito. É mais fácil mesmo. Desafios da vida existem pra ser enfrentados e vencidos, não é assim? É isso. É isso aí. Tudo bem com você, minha amiga? Graças a Deus. Tudo tranquilo. Uma semanazinha mais quentezinha aqui em São Paulo, mas tudo bem. Graças a Deus, tudo sob controle. Aqui também. Aqui também tá um calorão mesmo. A gente tava tão acostumado com aquele friozinho que bateu, tava até gostando. Agora já esquentou de novo, mas tá tudo bem. Tava começando a acostumar, o negócio esquentou de novo. Não é? A gente mora num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Por tudo. Hoje a gente teve uma tarde bem agitada, eu tô até assim meio periquetada, nem porque eu ando assim, não tá, gente. Tá linda, como sempre. Eu ando assim, é tudo, como é que é, realidade, expectativa. Por cima eu ainda estou assim, porque eu cheguei da rua, né, e tal, mas na parte de baixo eu já tô com calça de pijama, tá, gente? Só pra quebrar aí a expectativa, a minha realidade. Mas tá linda do mesmo jeito, tá linda do mesmo jeito. Isso aí não tem jeito, não. Isso aí não tem solução, não. Aliás, essa é a solução, né? Quem tem amigo tem tudo, tá entendendo, gente? Quem tem amigo tem tudo, quem tem amigo é milionário. Aline, olha, é muito bom ter você aqui com a gente e a gente vai falar sobre direito da mulher, essencialmente direito da mulher, mas a gente, pelas perguntas aqui que algumas pessoas deixaram pra gente no Instagram, a gente vê também que entra o direito de família e tal, e eu sei que você é bem inteirada disso aí, porque o Léo também trabalha... Essa especialização do Léo é a sua também? Direito de família? Direito de família. Pois é, então... Direito de família. Legal. Minha área preferida. Família é nossa área preferida, né, Aline? É, eu acho que a gente, quando a gente ama família, a gente começa a gostar de todos os seus aspectos, inclusive dos complicados, né? Sim, sim. Deus te abençoe, viu? Porque eu vou te contar. Amém. Dar com direito de família nesses dias que a gente tá vivendo precisa de muita graça, um são, provisão do Senhor. Sabedoria. É verdade, é verdade, é verdade. Aline, vamos começar aqui pelo trivial. Por que o direito? O que que te levou para o direito? Eu, a minha história com direito é uma história meio, não sei se é muito diferente, não. Eu fiz um trabalho de colégio, eu estudava no Colégio Batista em Belo Horizonte, eu tava na oitava série, minha professora de português e literatura, Mercedes, que eu era apaixonada por ela, e deu pra gente um livro que a gente tinha que ler e era um livro muito complexo, uma história muito complexa, tinha um traficante envolvido e ela fez um júri simulado. Eu nunca tinha ouvido falar em júri simulado, eu não tenho advogados, quer dizer, hoje eu já tenho vários advogados na família, mas até então eu não tinha nenhum advogado na minha família e pra esse júri simulado eu comecei a estudar e como eu, apesar de tímida, eu sempre falei muito, me deram a função de advogada do traficante, eu falei, nó que legal, advogado traficante, desafio é uma coisa que sempre me estimulou muito, falei, vamos lá, advogado traficante, eu tinha 15 anos, quantos anos que a gente tem quando a gente faz oitava sério? Eu nem lembro, mentira, eu tinha 12, 12 anos, 12 para 13 anos, uau, é, 12 para 13 anos, mas é uma característica muito minha isso, a minha vida, eu decidi minha vida toda muito cedo, né, desde cedo, inclusive o casamento, desde cedo, mas vou pular essa parte que isso aí é outra coisa de família. O Léo já passou por aí, já estava apaixonado por mim, já tá aí o Léo fazer declaração de amor ali, acusação. Ele gosta, ele gosta, eu sou a tímida, ele não é não, ele finge que é, entendeu? Mas aí nesse trabalho eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar nessa época, não tinha Google, né gente, então era enciclopédia mesmo, eu comecei a conversar com algumas pessoas de colégio mesmo, porque eu realmente não tinha contato com advogados. E eu fiz o trabalho e ganhei o júri simulado. Quando eu ganhei o julgamento do traficante, eu falei assim, uai, o negócio tá... Tem gente que vai ser mais currado. Isso aí vai ser interessante pra minha vida, vamos ver isso daí. Cheguei em casa, eu tinha 12 anos, falei com meu pai, pai, eu quando eu crescer eu vou ser advogada, eu vou fazer direito. Ele falou, vai filha, eu vou fazer direito. Não me deu muita bola não. Quando foi chegando a época do segundo ano, ele aí filha, vou fazer direito. Eu falei com você que eu vou fazer direito e eu sou meio cabeça dura, não sou muito assim, maleável não. Eu sou bem insistente. E aí, ele começou a me levar pra conversar com profissionais do direito que ele conhecia. Foi quando eu tive meu primeiro contato, aí começaram a surgir as minhas dúvidas e eu ia lá só pra conversar. Eu ia pro escritório, me levava, ficava lá fora me esperando e eu sentada só perguntando, perguntando. E eu lembro que o primeiro que ele me levou foi um criminalista. E essa questão do direito penal da defesa do bandido, do criminoso, daquele que não está agindo corretamente pra mim, era uma coisa que meio que me pegava. E a primeira pergunta que eu fiz foi assim, como é que você, como homem de Deus, tem coragem de defender um bandido? Que você sabe que fez o que fez. Eu tinha o quê? 14 anos. Eu perdi as contas já, a gente tem muitos anos. Você era bem jovem. Bem jovem. Não tinha luzes no cabelo, não tinha nada. Tava tudo sob controle aqui. E ele falou, ele olhou pra mim e falou assim, o direito, ele é seu. E o fato de você fazer errado, não te tira todo o seu direito, muito menos o seu direito de defesa. Porque é isso que Jesus faz com a gente todos os dias. Na hora que ele falou isso comigo, eu falei, ah, então não tem mais nada que me prende, então agora eu posso ser advogada mesmo e pronto, resolvi. e fui. E tô aqui até hoje. Uau, Aline, que demais. Não, e é fascinante esse jeito, esse seu interesse ainda muito jovem e a percepção do seu pai de entender que era um caminho que você tava escolhendo e ele se colocou, então, como um facilitador desse caminho, dando pra você oportunidade de ter contato com quem já tava vivendo isso, né? E ali... Ter família, né, Helena? É, muito lindo, gente. Porque ali podia determinar, não, não é isso que eu quero, definitivamente não é isso que eu quero, ou nutrir, é isso mesmo, vou à luta, né? Então, assim... E o mais engraçado é que ele deu um lapso de tempo muito grande sem falar sobre isso comigo, né? Ele ficou muitos anos e deixou, e eu falava, depois, eu sou muito assim, eu sou muito... Fico. A hora que eu decidi, eu já conto pra todo mundo, decidi, vou fazer direito. O que você vai fazer? O que você vai ser quando você crescer? Vou fazer direito. E eu acho isso que é muito de personalidade, porque eu tenho uma aqui em casa, sim. Em casa, a Luísa é desse jeito. A Luísa tá com 14 anos, tem dois anos que ela já me conta qual é a profissão que ela vai ter. E eu fico assim, ah, será que vai? Tudo bem que eu já fiz assim, né? Todas as chantagem emocionais. Léo, então, nem se fala. Todo tipo de chantagem emocional que você puder imaginar já foi feita, que não tá colando, não. Ah, é? Tá com... A menina tá ali, ó, persistente. Filha da mãe, né? Não tem jeito de... Filha da mãe, tem jeito de... Mas eu acho que esse lapso dele não falar nada, dele não ficar me perguntando nada, foi o que me deu muita segurança. E na hora que chegou o momento de decisão mesmo, o que você quer? Eu quero direito. Eu lembro que na minha época eu fazia teste vocacional. O colégio pegava, botava que tanto de menina na sala, respondia um monte de perguntas que eu nunca entendi para que aquelas perguntas. Os psicólogos um dia podem me explicar, né? Aliás, a área deles. E o meu teste deu direito. Não deu uma segunda opção. Uau! Eu nunca entendi porquê. Todo mundo sai de lá com duas, três opções. O meu falou assim, direito. Falei, será que eu fui muito tendenciosa? Eu sempre fui muito tendenciosa. Olha, quando eu fiz o meu teste vocacional, deu assim, olha, top 1, é, oratória. Aí, tá vendo? Não erra, gente. Top 2, direito. Top 3, artes. Eu fiquei revoltada. Eu nasci com a teatriz, gente. Eu gosto das artes, eu quero música, eu quero teatro, eu quero cinema. Agora, olha, no direito você tem tudo isso daí, tá? Oratória e arte. E arte. Que a gente é bem artista também. Aí o pessoal diz, mas direito, Helena. Direito? Não. Direito eu vou ter que ler muito. Olha a preguiçosa. Ô, gente, qual o problema? Hoje eu tenho que ler muito. Ler é viajar. Ler é viajar. Hoje eu tenho que ler muito. E hoje, graças a Deus, eu gosto de ler muito, né? Graças a Deus. Ler é viajar, é expandir o seu horizonte, é melhorar o seu vocabulário. A gente tem que ler, gente, né? Mas a preguiça da época não deixou eu enxergar isso. Mas, enfim. Fico muito feliz, Aline. E, olha, gente, olha essa super dica aqui, que nessa conversa a gente já descobriu. Você que é pai, você que é mãe, que tá com seus filhos aí, nesse momento de decisão. É uma pressão tão grande em cima dos nossos filhos. Tem um período que tem pouca maturidade, porque o jeito que é construído a educação no Brasil é uma decisão meio que, assim, de supetão. Em outros países... Você tem que tomar agora e ponto que não. Você não pode ficar pensando, não, porque o tempo tá correndo. É muito assim mesmo. E em outros países, eu já conversando com pais e mães fora do Brasil, eu já percebi que eles começam a identificar a vocação da criança ainda. e a escola, em parceria com os pais, já vão encaminhando essa criança pra vivência da profissão que ele quer escolher lá na frente, pra facilitar o processo. Então, assim, é interessante isso. É interessante que seu pai, mesmo você não tendo isso no Brasil, seu pai já teve essa sensibilidade. Capitou. Guardou com ele. Vamos ver se ela quer isso mesmo, se foi só um pouco de palha. Ah, não é porque é meu pai, não é meu pai, é meu pai, né? Meu pai é bem diferente. Já entendeu, já captou e já te facilitou. E você sabe que essa foi a postura dele com a Adila, com a Ana e com o Alisson? Glória a Deus. Eu acho que é muito dele isso mesmo, né? Essa questão da orientação, da instrução. Da instrução. Ele sempre foi muito assim. A gente cresceu lá em casa ouvindo o seguinte, cada um na sua área. Não queira pegar a área do outro que não vai dar certo. Sim. Então, ele não era advogado. Mas ele conhecia advogados. Então, ele não tinha a instrução e as orientações que eu precisaria, as respostas para as minhas perguntas naquele momento, né? Mas ele tinha acesso a quem tinha. E foi isso que ele me forneceu. Muito lindo. E acho que como pais, essa é a nossa principal opção. Ser facilitador dos nossos filhos. Fazer com que os filhos tenham a resposta certa para as coisas que eles precisam. Muito bacana. Muito legal. Um super exemplo aí para a gente. Pastor Jonas. Mas vamos lá, Aline. Tem algumas pessoas que deixaram com a gente algumas perguntas sobre direito. E eu queria que você, dentro da sua possibilidade... Se eu não souber, eu posso falar assim, eu não sei? Posso pesquisar? Posso pedir ajuda para o Hugo? Claro. Pede ajuda para os universitários. É, tem um universitário aqui do meu lado. Tem um universitário aqui do meu lado. de três para mim aqui. Manda o bilhetinho. Manda o bilhetinho. Passa cola. Não é cola, não, né? Muito bom. É isso, Aline. Olha aqui. Olha isso. Olha aqui. O Léo está aí te dando assessoria, né, professor? Vamos lá. Tem que estar. Tem que estar. Meu mestre. É isso aí. Vamos lá. Humberto Máximo está aí. Muito bem. Vamos lá, gente. Quando a vítima... A pergunta é da Jennifer High. Quando a vítima não quer, a testemunha pode fazer um boletim de ocorrência contra um agressor? Pode. Pode sim, né? E isso vai ser averiguado pelas autoridades policiais e judiciais competentes. Mas pode sim. Se você vê alguma coisa e você discorda... Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é violência. Hoje, a gente tem tipos de violência diferentes. Nós temos violência física, que é aquela que todo mundo conhece, né? Você está vendo que a pessoa está arrebentada. Você ouviu a gritaria e viu a pessoa sangrando. Você ouviu o tiro, viu que ela foi baleada. Isso é muito comum dentro de hospitais. Os hospitais, eles têm que fornecer a denúncia, né? E existe a violência emocional, psicológica, que é aquela que a pessoa vai te massacrando, vai te diminuindo, vai te humilhando. Ela não para nunca de te diminuir. E você começa a acreditar, porque mulher é um bicho muito engraçado. A gente pode ser autossuficiente, a gente pode ser linda, magra e alta, né? Você pode ser tudo isso daí mais um pouco, mas se chega um homem perto de você e começa a te diminuir, você acredita. Misericórdia. Você acredita. Eu não sei se isso está no gen, eu não sei onde que está isso, se está no temperamento feminino, mas é muito fácil para a gente acreditar nos defeitos que os outros colocam na gente. Entendeu? É muito fácil. E eu estou falando, nós estamos falando de violência, mas isso às vezes acontece com o nosso ciclo de amizade. O meu cabelo é liso, o meu cabelo sempre foi liso. Durante um período da minha vida, eu tinha uma amiga que toda vez que ela me via, ela me mandava para tirar o cabelo porque eu estava descabelada. Gente, meu cabelo não descabela. Meu cabelo se bagunçar todinho aqui agora, eu faço assim nele, ele arrumou. Isso aí é benção, graças a Deus. Mas ela me falava isso e eu comecei a acreditar que eu estava descabelada. Eu comecei a ficar neurada. Eu andava com uma escova de cabelo na mochila, isso na época de faculdade, e eu penteava. O dia inteiro. O dia inteiro penteava o cabelo. O tempo todo penteava o cabelo. Então, isso não me fazia bem. Eu sabia que eu não era descabelada. Mas ela me falou e eu acreditei. E, às vezes, quando isso vem de uma pessoa próxima a você, uma pessoa que você ama, uma pessoa que diz que te ama, você fala assim, não vai mentir para mim. Eu devo ser isso aí mesmo. Exatamente. E o que eu falo aqui em casa para os meus filhos é o seguinte, o meu cabelo é dessa cor e é liso. Não adianta ninguém falar que eu tenho cabelo crespo que eu não tenho. Se você tem o olho preto, não adianta alguém falar que ele é verde porque ele não vai ser. Você tem que entender, olhar no espelho e ver quem você é. E quando você consegue enxergar quem você é e começa a se amar, você passa a não aceitar esse tipo de imposição. Então, é muito importante a gente saber diferenciar os tipos de violência que a gente sofre hoje. É interessante demais você falar isso. Muito bom você falar isso, Aline, porque você colocou num ponto crucial aí. A mulher tem essa facilidade de acreditar naquilo que o outro pensa e diz a seu respeito. E eu acho que é tempo de a gente falar assim, olha, isso é sobre você, não é sobre mim. Isso. Isso não é, entendeu? O problema aqui não sou eu. O problema, a maneira como você está me olhando, você fica com esse lixo aí para você, porque eu não vou pegar para mim esse lixo. Então, a gente tem que começar a discernir mesmo. E algumas, eu acho que o pior quadro disso tudo, Aline, é quando as pessoas se apresentam como amigos e você ganha a credibilidade. Você tem a credibilidade, você, poxa, a pessoa é meu amigo, gosta de mim, não sei o quê, e de repente aquela pessoa te detona e como mentira, quer dizer, de onde com o seu cabelo eu te conheço? Eu te conheço há muitos anos. Gente, esse exemplo aqui não é para me gabar de cabelo, não, é porque é uma coisa muito clara, não tem jeito. O preto é preto, o verde é verde e ponto final, entendeu? Não tem discussão com relação a certas coisas. E a gente observa que nos índices de violência que as pessoas, a camada que sofre muita violência, não vou falar camada, eu vou falar o grupo que sofre muita violência é um grupo que não sabe quem é. A pessoa tem dificuldade de se reconhecer. Aí você vê de pessoas de pouco poder aquisitivo até presidentes de multinacionais. Tá assim, gente, cheio de presidente mulher de multinacional aí que trabalha o dia inteiro dentro da empresa, é um furacão, é um general, todo mundo tem medo dela, mas dentro de casa ela apanha, ela é humilhada, ela é, às vezes não tem o apanhar físico, mas ela vai sofrer no psicológico dela. Tem muita gente assim por aí. Se você é um desses casos e tá ouvindo, ajuda, peça ajuda, né? Você pode pedir ajuda de várias formas, né? Nós temos aí o Disque Denúncia, que é o 180, que você pode entrar em contato, né? E você pode também procurar ajuda de pessoas próximas a você, em quem você confia, né? O seu pastor, o seu psicólogo, o seu psiquiatra, um amigo de confiança. O que não pode é você guardar isso pra você, pra poder, as pessoas ficarem sabendo que você sofreu esse tipo de coisa depois que você morrer. É, é verdade. Né? Então, a violência física, ela normalmente culmina nisso daí. E normalmente quando a vítima, a pergunta da Jennifer foi, né? Quando a vítima não quer a testemunha, pode fazer o melhor, porque muitas vezes a vítima não quer porque ela se sente intimidada, ela se sente acuada, ela fica confusa em relação à situação dela. Não, ele me bate, mas ele me ama. Ele me ama, só que ele é difícil, ele tem um jeito difícil. E aí ele me espanca, mas ele me ama. Ele tá ameaçando me matar, mas ele não vai me matar. Ele só fala, quer dizer... Mata. Mata, né? Mata, sim. Sim, gente, a gente tem que ter uma intervenção, uma denúncia. Tem outra pergunta aqui. Se você viu alguma coisa, pode denunciar, sim. A pergunta da Lilian Cirilo Campos. Quando uma violência é considerada feminicídio? Quando há morte. O feminicídio, ele deriva do homicídio. Então, para que seja um feminicídio, tem que ser um assassinato de uma mulher. Ok. Agora, vamos supor que o assassinato de uma mulher foi feito por uma outra mulher. Isso constitui feminicídio? as duas brigaram no trânsito, uma delegada estava armada, descarregou o revólver. faltou uma informação importante aí. Tem que ser um homicídio contra uma mulher porque ela é mulher. Ah, ok. Então, eu vou te matar porque você é mulher, porque você é fraca, porque você não vale nada, porque você, desculpa a expressão, é vagabunda, não tem outros... Porque são palavras de baixo calão. por isso daí. Ok. O feminicídio está ligado ao homicídio de uma mulher pelo fato de ser mulher. Entendi. Então, eu acho que te respondemos aí. Não é, Lília? Então, o feminicídio é o assassinato de uma mulher e o motivo do crime, que motivou o crime é o fato de ela ser mulher. Então, você é fraca, você é minha propriedade. Não vale nada. A propriedade é muito forte. Você é minha propriedade e eu que vou decidir o que eu vou fazer com você. Você é minha, se você não me quiser mais, você não vai ser de mais ninguém. Entendi. Nesse nível aí. Ok. Você menospreza a posição da mulher na sociedade. Ok. A Rô Costa. Se meu marido separar de mim após 20 anos de casamento, eu tenho direito à pensão até arrumar um emprego? Depende. A pensão alimentícia ela é baseada em dois princípios. A possibilidade e a necessidade. Não adianta o primeiro sem o segundo. Então, para que você tenha direito à pensão, você tem que comprovar judicialmente de várias formas que você precisa daquele valor para a sua subsistência e que o seu marido pode pagar aquele valor também. No caso de uma pessoa que tem 22 anos 22 que ela falou? Desculpa. 22 anos de casado? 20 anos de casado. 20 anos de casado. É o tempo que eu tenho de casado. Vamos colocar uma pessoa que tenha um grau de instrução, que tenha uma profissão, que tenha condições de trabalhar. É difícil. ela conseguir uma pensão marital, que é o que a gente chama de pensão marital. Quanto mais nova é a pessoa, quanto maior a capacidade laborativa que ela tem, menor é a chance que ela tem de receber essa pensão marital, que é de marido para mulher e vice-versa. Porque normalmente a pensão está ligada aos filhos, é para os filhos, é isso? Existe a pensão marital, que é do marido para a esposa ou da esposa para o marido, e existe a pensão para os filhos, a pensão dos herdeiros. Isso aí são coisas distintas. Uma não anula a outra. Uma não complementa a outra. São situações opostas. A pensão para o filho ela é devida. Sim. Pelo pai e pela mãe. Ok. Hoje, hoje, a responsabilidade de manutenção dos filhos não é do pai, é do casal, é do pai e da mãe. Eu não posso nem falar casal, porque às vezes a pessoa não é casada, né? A responsabilidade de manutenção do filho é do pai e da mãe. Ok. dos genitores dela. Os genitores, ok. Ok. No caso dela aqui, mas vamos supor, aproveitando aqui a pergunta da Rô, vamos supor que uma mulher, ela se dedicou esses anos todos a criar os filhos pequenos, os filhos crescer. Tem 55 anos de casal. É. E assim, ela se dedicou a esse casamento e a ficar em casa cuidando dos filhos e tal e de repente esse cara pirou, se encantou com outra pessoa, fez o casamento, está vivendo a vida dele e tal e ela se viu assim num primeiro momento que ela colocou assim, olha, até arrumar um emprego, entendeu? Porque me passou uma impressão assim, uma mulher que se dedicou a casa, ao lar, ao marido, aos filhos e de repente esse cara acaba com esse casamento por motivos diversos e ela fica assim, além de perder o marido, ela também perde a condição de se manter e ela vai ter que buscar ainda se colocar no mercado de trabalho porque nesse tempo que ela ficou parada, ela não estudou, ela não se capacitou, ela viveu pro lar, então ela precisa de um tempo pra se reorganizar. Nesse caso, você acha que ela consegue uma pensão? Consegue. Desculpa, deixa eu corrigir. Um direito não existe que consegue, a gente pode conseguir. Pode conseguir. Pode conseguir, tá? Ela tem, é um direito que ela tem pra subsistência dela, mas é o que eu tô te falando, tudo tem que ser comprovado, então ela tem que provar a necessidade que ela tem e a possibilidade do outro, porque não adianta eu ter uma necessidade de uma pensão marital de 15 mil reais e meu marido poder me pagar só mil. Entendi, entendi. Tá? E a lei existe pra fazer essa conciliação aí, né? Isso, isso. Muito bem, a Sara Nolasco, qual lei barra direito toda mulher deveria saber e carregar na carteirinha? Qual a lei ou qual o direito que toda mulher deveria saber e carregar na carteira? Não esquecer nunca. Essa é a minha opinião, tá? Tá. Porque não existe, eu não sei se tem uma lei que seja mais importante que a outra, mas na minha opinião, eu, que eu guardo pra mim é a lei que me garante que eu sou igual a um homem. Eu tenho os mesmos direitos que um homem, tá? Direito de ter o mesmo salário que ele numa mesma empresa, num mesmo cargo, com a mesma capacidade profissional. Direito de opinar nas questões da minha família como o meu marido tem. Gente, opinar não é mandar, né? Direito de ter uma educação como qualquer outro cidadão tem, direito de me candidatar a qualquer cargo eletivo politicamente falando. O direito de igualdade pra mim, ele está relacionado a essas questões. Sim, sim. Não ao homem não pode pagar a minha conta. Sim. Nossa, eu não posso cuidar da minha casa. Sim. Eu fui criada pra ser uma advogada, eu não posso ser uma dona de casa. eu fiquei oito anos da minha vida só tendo menino. E quanto a gente foi tendo menina trans? Você sabe como é que funciona? Uma linha da carreira é essa? Aliás, você vai ser melhor do que eu. Você está na minha frente ainda de lavado, né? Nós tivemos três filhos em seis anos. Benção demais. Olha aí. E eu, tem gente que dá conta, né? De ser tudo, de ser super esposa, super profissional, super mãe. Eu sou. Não, é o meu caso. Entendeu? Então, durante, enquanto os meninos eram muito novinhos, até o Guilherme ter uma certa idade, nós optamos que eu ficaria por conta deles. Por quê? Porque essa é uma conversa entre meu marido e eu, né? Isso não me fez menos advogada, isso não me fez menos mulher, menos importante, não. Menos capazes, inteligentes. Entendeu? Isso se chama planejamento familiar. Eu resolvi. Eu sou contra aquelas que dão conta de tudo? Não, eu admiro. Eu tenho amigas, que elas são assim. Nós temos amigas em comum que elas dão conta de tudo. Eu não sei como é que elas fazem, não sei como é que horas que elas dormem. E elas dão conta. São super esposas, super mães e super donas de casa. A gente tem que aprender. deixa eu só abrir um parênteses aqui. Elas dão conta e são felizes. Porque tem muita mulher que quer dar conta pra parecer pras outras ou pros outros a super mulher. Exatamente. Eu dou conta. Vou contar. Uma experiência é minha, tá? Minha. O Guilherme devia ter um ano e meio, mais ou menos. O Guilherme é meu terceiro. Então, eu tinha o Guilherme um ano e meio. O Arthur estava com três e meio e a Luísa com cinco e meio. Bacana essa fase. Todo mundo super tranquilo com aquele. Temperamento aqui em casa é tudo assim. Tudo facinho. Claro. Só que não. Tudo facinho. Tudo facinho, facinho. Fino de dois advogados. Pra falar, a gente tem que pedir pela ordem aqui em casa. E aqui a confusão que tantos meninos eu falei, eu vou contar. Eu tenho que contar pro pessoal que tá assistindo a live que eu fui dormir na casa da Aline um tempo atrás, gente. E aí, eu tinha que dormir no quarto. Eu fui dormir no quarto do filho dela ou eu fui lá no quarto do filho dela. Só sei que eu entrei no quarto do menino dela tinha uma placa na porta assim só entra se foi Scarlett Johansson. Ou pessoas autorizadas. Ou pessoas autorizadas. Ou Scarlett Johansson ou pessoas autorizadas. Eu permiti que ele pregasse essa plaquinha no quarto dele porque ele comprou num passeio com um pastor aqui da igreja. Eu quase morri. E deixei claro o seguinte, mamãe é pessoa autorizada de eterno. Não tem jeito de mamãe ser barrada nessa porta aqui não porque autoridade é autoridade. Vamos colocar assim. Mas tava aquela confusão toda lá em casa e eu falei ah quer saber eu não vou ficar aqui dentro de casa mais não eu vou trabalhar. Vou voltar pro escritório. Vou meia horário vou voltar a trabalhar. Botei os meninos na escola. Aliás os três já estavam na escola o Guilherme começou aí na escola. Eu falei enquanto eles estão na escola eu vou pro escritório. Eu ia pra casa de manhã ficava em casa com eles de manhã aquele vucu-vucu de menino acordando menino brincando em cinco anos aquela coisa toda. Aí começa onze horas dava tarde onze horas começa banho, banho, banho comer, comer todo mundo comendo correndo os três tudo junto pra poder chegar uma hora na escola porque não pode chegar atrasado já que eu resolvi colocar na escola vamos começar a aprender desde cedo o que é ordem o que é regra vamos colocar assim então beleza e deixava na escola e pro escritório falei ah lá eu vou render o primeiro mês foi ótimo no segundo mês cheguei em casa e falei pro Leo assim você vai ter que escolher eu não dou conta porque pra mim foi muito foi demais eu chegava em casa ele queria conversar comigo eu queria nada eu queria dormir misericórdia olha isso Léo misericórdia Léo mas era era isso mesmo eu queria dormir porque eu já tinha ficado com os meninos a manhã inteira no tempo que eu teria pra poder se parecer porque gente mulher precisa de tempo pra ela você precisa de dez minutos no seu dia pra você entendeu as pessoas precisam o Leo gritou aqui pra mim assim as pessoas precisam mas a gente precisa mais esse é um direito que a gente precisa mais que esse que eles esse direito é feminino então eu vou refazer a minha resposta o direito de ter privacidade é um direito que você tem que guardar o direito de ter um tempo seu pra você é um direito de se amar de se cuidar não precisa ir no salão pra se cuidar não você pode fazer sua escova em casa você pode fazer sua unha em casa você pode passar um blush pra ficar dentro de casa pandemia nós aprendemos muito isso você viu que eu acordava aqui em casa eu comprei um curso de automaquiagem e ficava fazendo pra fazer nada só relaxar é um tempo que a gente precisa pra mim não funcionou então eu realmente admiro muito essas pessoas que conseguem fazer tudo e o ser igual ao homem não é isso que todo mundo diz porque eu vejo as pessoas que eu ouço as pessoas dizendo porém não o ser igual é eu ter o meu jeito de ser respeitado pelo meu marido pelo meu companheiro entendeu pela minha família se eu não dou conta de trabalhar ok meu marido me comporta me suporta financeiramente falando ok se eu tenho que dar um jeito vamos ver como é que nós vamos fazer pra melhorar a situação aqui porque essa igualdade ela pode ser benéfica quando ela vai falar do meu salário que eu vou me esforçar ao mesmo tanto que um homem e vou receber ao mesmo tanto que um homem é isso que se for faz o mesmo trabalho o que que é melhor pra sua família tem muitas famílias hoje aí que a mulher sai pra trabalhar e o homem fica em casa depois isso troca sim depois isso troca isso é um acordo entre você e o seu marido sim eu acho isso necessário muita conversa entre o casal uma amizade que é nutrida sempre diálogo aberto franco eu conheço muitos casais que se deram muito bem tipo assim às vezes um pra se dedicar a determinada carreira precisa se ausentar um pouco do trabalho pra estudar pra uma prova que vai fazer e tal então a esposa segura a onda com contas e tal enquanto o cara se prepara ou seja isso é crescimento pros dois é crescimento pra família isso é igualdade Helena isso é igualdade entendeu é o homem não se sentir diminuído porque ele está em casa enquanto a esposa está trabalhando isso é igualdade entendeu isso aí você não ser diminuído em relação ao seu gênero mulher nós somos diferentes sim nós somos diferentes e ao mesmo tempo também a gente vê ao mesmo tempo que o homem se sente diminuído por ficar em casa e às vezes a mulher segura na onda financeira e tal a gente também percebe agora isso acontecendo nas mulheres elas se sentem diminuídas e elas são diminuídas muitas vezes por outras mulheres porque elas optam por exemplo por dar uma pausa na carreira elas optam por se dedicar aos filhos ao casamento mas você não gosta do curso que você escolheu você não gostava de advogar gente eu amo o direito eu tinha 12 anos quando eu escolhi ser advogada e não foi uma escolha precipitada não eu gosto do que eu faço eu não me vejo fazendo outra coisa entendeu mas assim eu quis ser mãe é isso aí eu quis ser mãe é isso aí entendeu eu quis ser mãe daquelas que fica assim você entendeu e é sensacional ali porque essa fase da maternidade e agora eu estou chegando nessa fase em que os filhos vão voar eles vão construir o carro deles eles vão e a gente quer que eles tenham essa autonomia com certeza a gente quer mesmo agora para eles terem essa autonomia inclusive tem que ter uma renúncia lá atrás uma construção para que esse esse adulto ele tenha vivido a sua infância muito bem assessorado por uma mãe e um pai presentes participativos porque a revolução industrial não tirou a segunda guerra tirou a mulher de casa mas a revolução industrial ela também tirou o pai de casa porque o pai em tempos mais remotos o pai participava ali da criação dos filhos junto com a mãe então quer dizer trabalhava em casa no quintal na fazenda na produção agrícola entendeu na criação de animais o pai estava muito mais presente na educação dos filhos né e o nosso tempo mudou e a gente precisa de ressignificar isso porque os meninos não precisam só de mãe não eles precisam do pai também né olha eu vou te falar uma coisa precisam muito de pai sim né a gente eu não sei como é que é aí na sua casa aqui na minha casa é assim e na casa do meu pai também era assim às vezes a minha mãe falava uma falava duas falava três brigava e a gente lá questionando meu pai falava uma vez só acabou e às vezes eles nem falam ali só olha mamãe leva filho na escola todo dia e busca todo dia mas o dia que uma vez de vez em nunca que o papai leva era assim papai me levou na escola deixa eu fazer um adendo aqui que já me olharam torto o Léo levava muito e leva mais ainda hoje fica calma nessa hora meu bem você é um pai super participativo isso não é um recado pra você que fique claro isso daqui pra não ter problema no casamento o Léo é tão participativo que o Léo fica aguçando a nossa vontade e postando as receitas que ele faz super olha aqui Léo e eu não casei com o chefe não ele virou chefe depois olha aqui Léo a próxima vez que eu for a São Paulo com o João nós queremos comer a sua comida tá bom combinado combinado tá marcado marcadíssimo deixa eu te passar a última pergunta a última pergunta tá à noite bora bora lá a pena para traição não não ia caber nas cadeias gente fala sério misericórdia até até quando que foi teve uma alteração da legislação bem recente por sinal mas o adultério deixou de ser crime a criminalização do adultério foi extinta em quanto tempo isso não tem deve ter o que uns 15 anos foi em 2005 15 anos você tá boa de cálculo hein olha aí você já pensou se não me engano nós falamos sobre isso aqui em casa não foi acho que foi acho que foi pois é que eu tô lembrando tem 15 anos 15 anos em questões legislativas é um período muito curto sim então é muito recente essa descriminalização do adultério isso descriminalização do adultério não é crime mais se não é crime não tem pena não tem penalização nenhuma num processo de divórcio a minha velha mulher querendo voltar querendo falar assim merecia uma pena bem dada mas o que acontece é o seguinte apesar da descriminalização da traição do adultério ainda é um dos deveres conjugais um dos deveres do casamento a fidelidade e a lealdade Aline mas assim me incomoda eu entendi que houve a descriminalização do adultério mas às vezes as figuras as pessoas envolvidas elas são expostas ao vexame público então vamos supor a mulher trai o cara assim as vistas ridiculariza o cara nas redes sociais mas aí ele pode processar ela por outras vias isso cabe dano moral dano moral dano moral existe mecanismo para isso a gente vai para o lado do dano moral o que não existe mais é porque antes de 2005 quando você ia no ação de divórcio por exemplo se fosse um caso de traição ficava lá na petição do divórcio entendi me traiu isso era isso hoje pode colocar isso não vai ser não vai ser criminalizado mas vai ser levado em conta pelo dever de fidelidade que ainda existe dentro do casamento uma coisa Helena que a gente tem que ficar muito atento porque as coisas ultimamente elas têm mudado de uma forma muito estranha e numa velocidade muito rápida esses dias atrás eu estava vendo o Léo no congresso da UAB de Minas e o assunto era poliamor como é que é isso? poliamor casamento entre um homem duas três mas peraí gente agora então poligamismo poliamor é isso mesmo? pode isso ou não? meu Deus pode isso ou não? poliamor poliamor são coisas não existe lei ainda regulamentando isso mas já existe jurisprudência permitindo isso nós vamos dormir vou colocar as minhas barbas na pessoa do João barba de molho nada bom o que é isso meu filho são braços só para quem aparece misericordioso Aline Aline o que a gente está vivendo Aline eu acho que são os fins dos tempos é o fim dos tempos então agora é chamado de poliamor poliamor tem ô Helena direito de família ele é muito rico nesse sentido e ele muda muito porque o direito ele vai mudando de acordo com a sociedade às vezes positivamente e às vezes negativamente mas sempre levando em conta que tudo é uma questão de visão uma coisa que é negativa para mim infelizmente pode não ser para o outro ou felizmente não sei tem coisas que eu acho que isso é benéfico e isso daí vai sendo alterado com o tempo e nós estamos vivendo um tempo muito difícil com as coisas muito difíceis e dentro do direito de família nós temos institutos novos complexos bem complexos e para mim esse daí é um dos assim que eu mais me assusta que eu não sei eu sou meio tradicional para essas coisas porque por exemplo quando a gente vai para fora do Brasil nos países do Oriente Médio por exemplo há um tempo atrás eu estive na Jordânia e lá é um outro protocolo uma outra lei uma outra vida um outro jeito de viver a vida e tal outra cultura e lá eu achei muito curioso isso essa questão da poligamia ser autorizada mas aí os caras o guia que nos recebeu ele estava falando um homem só pode ter outra outra mulher se ele tiver condição financeira de dar exatamente elas não podem viver na mesma casa elas tem que ter a mesma disponibilidade elas tem que ter o que uma tem a outra tem que ter igual valor ele tem que dar para elas duas a atenção igual porque senão elas podem elas podem processar ele entendeu aqui como como não tem uma legislação específica ainda pode até ser que futuramente se ela vier a existir isso seja colocado como questão de análise mas a jurisprudência ela não trata desses assuntos ela permite que sejam todos felizes porque é uma escolha deles porque hoje em dia o que está valendo no fundo no fundo para a nossa humanidade é ser feliz agora do jeito que eu quiser e não do jeito que tem que ser é Jesus ajuda a gente ajuda a gente Senhor Aline socorro minha linda obrigada por ter participado encerrar com esse socorro meu Deus do céu dormir com essa agora vai ser bom a gente tem que orar e agir e viver o evangelho então vou dar uma notícia boa deixa eu falar uma coisa boa então para a gente não encerrar com uma coisa ruim porque eu não gosto de encerrar com coisa ruim não apesar disso tudo a gente tem uma esperança muito grande de que o número de casamentos legais casamento mesmo cresça de agora para frente na verdade já está numa ascendente porque hoje temos tantas opções que só casa quem quer hoje a gente não tem mais esse negócio de casamento obrigado ninguém é obrigado a fazer nada se não é virtude de lei ninguém é obrigado a casar então os números de casamento tem crescido e a minha oração o meu desejo é que esse número continue crescente e que a estabilidade desses casamentos também continue no ascendente em nome de Jesus nós somos feitos para ter companhia isso para sermos um é isso aí para construir uma família bacana para vocês viverem felizes com os seus longe com os seus filhos dentro do seu núcleo com aqueles que te cercam porque nós estamos aqui nessa vida para fazer isso para divulgar aquilo que nós acreditamos é isso aí eu fico muito feliz de olhar para a família de vocês que cuidam de outras famílias o Léo também é especialista na área de família você e eu fico tão feliz de saber que vocês têm uma família que é um luzeiro que é exemplo para outras famílias lembrando sempre gente que família perfeita não significa não existe conflitos né uma família família perfeita não existe existem famílias saudáveis e famílias saudáveis tem conflito tem coisa para resolver tem discordâncias pontos de vista diferentes mas o que a gente faz a gente senta a gente acredita a gente respeita a gente conversa e a gente ama e quando a gente ama a gente também concede e cede né se aquilo não pode permanecer junto todo dia permanecer é uma escolha todo dia no dia bom e no dia ruim isso mesmo e família saudável não brota tá família ah vocês estão falando isso aí porque é muita sorte não gente não é sorte não é trabalho é escolha decisão todos os dias de permanecer de trabalhar visão também né visão também presta atenção não tem que estar se relacionando yes as meninas a meninada fica aí não presta atenção ele apertou meu braço com força apertou meu braço e aí me bateu só uma vez tadinho tava nervoso o time dele perdeu o galo não ganhou gente abre o olho tá é pior aqui o galo perder é pior aqui em casa nasceu também né já fez assim ó o galo perdeu esse exemplo não dá não o galo perdeu o galo tá cansado e essa aqui também ó mas é isso aí os caras e as mulheres estão sinais antes mas às vezes a gente faz vista grossa minha mãe a implicância da mamãe a gente falou que não vai com a cara dele a implicância da mamãe a implicância do papai a gente escuta tá enxerguem os sinais ok se o cara te trata mal no namoro não pensa que ele vai te tratar bem no casamento se ele te trai no namoro não pensa que ele vai ser fiel no casamento se ele te se ele tem palavras abusivas com você no namoro não pense que ele vai melhorar no casamento então abre o olho aí faça boas escolhas chama Jesus pra te ajudar nessas escolhas você sabe o que minha mãe falava olha o meu pai me falava isso também olha como que ele trata a mãe dele é assim que ele vai te conviver exatamente exatamente né exatamente olha aí como é que funciona essa relação filho e mãe olha como que ele fala as vezes ele não tem mãe mas observa as atitudes dele ninguém vira mal de um dia pro outro não as pessoas vão dando sinais de quem elas são muitas vezes a pessoa tá apaixonada e ela não quer ver né e aí vai olha a delicadeza que ele tem com você né como que ele te trata exatamente como é não é questão é questão de de cavalheirismo né questão de delicadeza de respeitar você e de respeitar a sua família né o cara que não o cara que não está disposto a respeitar a sua família não serve pra você não meu bem hashtag fica a dica gente a gente espera a gente espera que os casamentos cresçam mesmo aumentam em número mas também aumentem em qualidade que esses casamentos sejam saudáveis gerando famílias saudáveis e felizes lembrando que é tem dias difíceis no casamento também então cultive nos dias floridos aquilo que você quer colher nos dias difíceis tá bom isso Aline obrigada meu amor foi muito instrutivo essa live eu espero que você tenha sido inspiradora e obrigada de coração porque você segue nos inspirando na confraria de mulheres quem estou eu a Helena está no me falando de inspiração não está não não está sendo maravilhoso eu estou feliz demais com a confraria porque eu estou me sentindo assim robustecida como um big de um time sabe falando respondendo questões que são especialidades como diz bem seu pai cada um na sua área cada um na sua área né cada um na sua área eu me sinto honrada viu pelo convite pela compraria pra mim foi um desafio bem grande você tirou de letra ficou maravilhosa né é assim mas assim tem sido um momento pra mim de vencer mesmo né eu acho que nós precisamos disso nas nossas vidas né é isso aí Aline se tiver alguma dúvida depois o pessoal mandou umas dúvidas aí eu não vi não respondi depois você me passa tudo a gente vê como é que faz eu respondo tá bom e você manda pra eles a gente vê como é que faz direitinho tá bom gente vocês também podem seguir a link arroba aline dirunde né e de repente pode seguir arroba aline dirunde advogados também olha aí então lá tem dicas bacanas então aqui no final dessa live eu vou salvar essa live e vou colocar esse link que a Aline passou arroba aline dirunde advogados isso se você tem alguma dúvida ou quer marcar um horário com eles e tudo você fala lá no direct ou no telefone e lá é bom que o time todo participe então a resposta vai chegar maravilha gente obrigado de coração beijo pra você obrigada a você super beijo deixa a benção quando a gente for em São Paulo vai rolar uma visita pra comer coisa boa já pode vir semana que vem então porque o cardápio tá só melhorando beijo pra você querida beijo tchau Helena maravilhosa a live né gente a Aline é uma querida o Léo também são amigos muito queridos e são profissionais super competentes pra você que chegou agora nós conversamos sobre direito direito de família direito da mulher e foi maravilhoso essa live vai ficar salva aqui no IGTV no meu Instagram e você pode assistir com calma e indicar pra quem você achar que precisa ser encorajado através dessas palavras também deixei salvo aí no título dessa live www.comprariademulheres.com.br é um conteúdo por assinatura onde você recebe todas as semanas um vídeo novo com palavras de Deus com conselho profissional como esse esses que a gente recebeu através da vida da Aline a Aline também tá no compraria de mulheres e também nós temos conselhos e trocas entre mulheres então dica de organização dica de bem viver dica de maquiagem dica de receitinhas pra cabelo organização da casa e tantas outras coisas bacanas que rolam no universo feminino então procure se informar no www.comprariedemulheres.com.br você pode se inscrever e fazer parte desse time e vamos aprender com as mulheres da Bíblia e umas com as outras um grande beijo pra vocês foi delícia de live eu amei vocês ficarem aí firmes e fortes comigo Ila Humberto Máximo Léo Girude tanta gente conhecida querida que eu vi por aqui que Deus abençoe vocês amo vocês até a próxima se Deus quiser